A gente espera que esteja tudo bem com vocês, hoje nós estamos aqui para mais uma leitura, hoje nós vamos ler o soldadinho de chumbo, espero que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, não dá para nem assinar o sininho, assinar não é? Ativar, ativar o sininho das notificações e também não dá para comentar os anúncios, vamos ler? Numa loja de brinquedo havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos igualzinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde, apenas um deles era a perneta, como fora o último a ser fundido, faltou o chumbo para completar a outra perna, Mas o soldadinho de chumbo logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia falta ao lado dos irmãs, esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro e a túnica escarate calça azul e uma bela pluma no chapéu, Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever, os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino, ou menina né? Chegou o dia que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto, foi presenteado do que ele mais gostou, Que lindo soldadinho de chumbo! Exclamou maravilhado e o Zú colocou os enfileirados sobre a mesa ao lado dos outros brinquedos, o soldadinho de uma perna era o último da fileira ao lado do pilotão de chumbo, Se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho, a maior beleza, porém era uma jovem que estava em pé na porta do castelo, Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule, bem franzida e uma blusa bem justa, Seus lindos rostinhos eram moldurados por longos cabelos castanhos, presos por uma tiara, enfeitada com uma pequenininha pedrinha azul, A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços em guirdo, em guirdos, erguidos, erguidas, em um arco, quer dizer, em arco, Sobre a cabeça com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule, O soldadinho olhou longamente e logo se apaixonou, e pensando, que tal como aquela jovem tão linda tivesse uma perna só? Mas é claro que ela não vai me querer, para marido, pensou entristecido, o soldadinho aspirando, tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa, e eu? Nem cabo, sou vivo numa caixa de papelão, junto com meus vinte e quatro irmãos. À noite, antes de deixar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu, Que aquele, era de uma perna, de perna, só cairá, atrás de um grande, uma, uma cigarreira. Oi filha. Cigarreira? Hã? Colocou ele atrás de uma cigarreira? O que que é isso, mami? Deve ser alguma coisa de cigarro, né? De colocar cigarro. Tá. Vou me enxergar aqui de novo. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia noite, todos os brinquedos se animarem começaram a aprontar mil e uma enorme bagunça. As bonecas organizavam um baile, enquanto o giz da lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, copiavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Eles não conseguiam parar de olhar aquela maravilhosa criatura que queria a menor conhecê-la para ficar amiga. De repente, se ergueu da cigarreira, um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vigia pensando maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. — É você! Por que não está na caixa com seus amigos? — gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. — Amanhã eu vou dar um jeito em você! Você vai ver! — gritou o gêniozinho, infesado. — Pode esperar! Depois disso, pulou da cabeça na cabeça da cigarreira, levantado numa nuvem em que todos espirraram. Na unha seguinte, o menino tirou o soldadinho de chumbo da casa e recolheu aquele de uma perna só, que estava caindo atrás da cigarreira. E arrumou o quarto da janela. O soldadinho, de uma perna só, com um de cotone, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezinas... — Venezianas? — Vese... — Venezianas. — Venezianas. — Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? — E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. — O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não encontrou. Logo se consolou, afinal, tinha ainda outros soldadinhos e todos com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal, quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco. Chegaram dois moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descassos na poça da água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e o exclamou. — Olha que soldadinho! Será que alguém deixou o gol por fora daquele lugar porque ele está quebrado? — É, está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxadura. — Não, ele só está um pouco sujo. O que nós vamos fazer com esse soldadinho? — Só precisamos agir pelo mesmo meia dúzia para organizar uma batalha. — Sabe de alguma coisa? — disse o primeiro garoto. — Vamos colocá-lo em um barco e mandá-lo de volta ao mundo. E saí. E assim foram. Construíram um barquinho com uma folha de papel, de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e o soltaram. Um barco para navegar na água que corria pela tarjeta, apoiando em sua única perna com um fuzil ao ano. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água na sinta, acompanhando pelos olhares dos dois moleques, que entusiasmo... entusiasmado... — Entusiasmados? — No caso, felizes. — Entusiasmados e isso? — Com uma nova brincadeira. Corriam com a calçada lá do lá pelas tantas. O barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou o seu caminho agora subterrâneo em uma imensa escorridão com o coração batendo fortamente. O soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto. Olhe, fornecente, um horrível rago fino. E comprido, que foi logo perguntando, — Você tem autorização para navegar? Então ande, mostre logo sem discutir. O soldadinho não respondeu e o barquinho continuou o seu incerto. caminho atado pela correnteza, os gritos dos ratos no esgoto enchindo e exigindo a autorização. — Exigindo? — É, exigindo a autorização. Purificando cada vez mais gestantes. Enfim, o soldadinho viu uma luz longe, no caso. E respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não agradava nem um pouco, mas sabia que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. — Acho que essa é a próxima página. — E depois... — Essa. — Água dos esgotos chegaram ao rio. Viu com uma grande um salto rapidamente as águas agritadas vieram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumba afundou, mas eu tinha chegado ao fundo do mar. Apareceu um enorme peixe que, a bem da boca, engoliu o soldadinho. Se viu novamente numa imensa escomodidão, espremido no estômago do peixe. E não deixava de pensar em sua amada. — O que estará fazendo agora, sua linda? — Vai, Larina. — Será que ainda se lembra de mim? E, se não fosse tão transmitido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Mas passou de muito tempo que poderia dizer quanto. E, de repente, a escuridão desapareceu. E ele ouviu quando falavam — Olha, seu dedinho de chumbo caiu pela janela. Sabe bem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pesquisador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E, por cúmulo de coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino, que ganhará o soldadinho no aniversário para o peixe. A cozinheira encontrará dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou para o garotinho, que fez a maior festa a revê-lo. Lavou com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endirotou a ponta do fuzil, que amassaram um pouco. Durante aquela aventura, limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesa em que, antes de voar pela janela, nada estava mudando. Mudado o castelo de papel, um pequeno bosque das árvores, muitos vertes, o lago reluzente, peito de espelho e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça. Mais bela do que nunca! O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado, e ele olhou para ele, mas não trocaram palavras alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz, apenas por estar novamente perto dela, e poder amá-la. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. Quem sabe, até se casaria com ele. E quando o soldadinho pensava em tudo isso, o garoto brincava tranquilo com o peão. Próxima página! De repente, como foi, não foi, de repente, como foi, como não foi, é o caso de se repensar, quer dizer, pensar, se gelazinho ruim da cigarreira não meterá seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira, onde o fogo ardia instantaneamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fogio envergava para o lado. As belas coisas uniformes, o vermelho escarlate da tulica e o azul da calça perdiam sua tonalidade. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que atribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu, então, que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que adiu nele. Naquele momento, a porta escarrou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira. Bem junto ao soldadinho, bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas o pequeno coração de chumbo. Era tudo o que gritava do soldadinho fiel até o último instante ao seu grande amor na pequena bailarina. De papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara que antes brilhava e o seu são os cabelos castanhos. Sim. Ah, que legal. É meio triste esse final, né? Mas foi bonita a história. Minha história da vida é assim mesmo. Tem gente que não consegue sobreviver. Nossa. É verdade. Mas tá bom. Tem gente que perde o amor. É. Tem gente que mora junto com o amor. É, verdade. Vamos dar tchauzinho para o pessoal? Sim. E... Tchauzinho. E até o próximo... E até o próximo... Vídeo!